Na vida das pessoas, família é o principal vínculo. A família é a célula mãe da sociedade. E aquele laço que sempre deixa a gente junto. Olha aqui, nós estamos com duas guerreiras, bravíssima guerreira. Essa é dona... Rosália. Dona Rosália de quê? Mendes Silva. Quantos anos? 74. 74. E essa é a irmã... Solange Amaral Santos. Quantos anos? 62. Essa história é muito interessante. Essas duas irmãs, elas se separaram, algum tempo atrás. Há 32 anos passados. Dona Rosália, fala pra nós, como é que foi essa história? Quanto pouco... A senhora criou essa... Como é que foi? A minha mãe morreu. Nós morávamos com a avó. Mas era eu que cuidava dela, porque eu era mais velha. Dizem, ela tem 62, ela tem 74. Já era uma mocinha, né? Já era. Já era uma mocinha. E? A mocinha. Aí eu fui cuidando dela, casei, levei ela. Ela cresceu, depois voou. Você sabe, quando cresce, voa, né? Passa ali, voa, né? É. Aí arrumou lá uns talos do marido, teve três filhos. Aí depois sumiu. De vez em quando ela vinha na minha casa, mas sumiu. Não tinha onde procurar pra achar essa mulher. Meu filho foi lá onde morava, não encrontaram. Gente procurava. Não, não, não tá mais por aqui. Ninguém sabe pra onde fui. Aí agora ela achou. Trinta e dois anos depois. Trinta e dois anos. E a senhora tava onde? Eu tava, andei por muitos lugares. Viajou? Viajei, fui pra São Paulo, voltei. Hoje eu moro na ilha de Itaparica. Uau! Foi muito tempo de saudade, muita falta que eu passei. Chorei muito. Mas aí, nunca mandou uma carta? Como é que é? Nunca mandei uma carta porque eu perdi o contato. Ah, pô. Mas sabia que morava em Teixeira? Sabia que morava em Teixeira. Mas as condições nunca dava pra vir em Teixeira. Porque em Teixeira pra aqui são doze horas de viagem. Ou de lá de onde eu moro pra aqui, a foto é errada. Doze horas de viagem. É, muito complicado. Mas é. E a senhora, sentiu muita saudade? Muita saudade. Chorava muito porque ela era minha irmã e eu tinha ela como filha, né? Porque foi o que eu queria. Aí foi a irmã e foi a filha. É. Naturalmente, né? Vem cá, vem cá. Então até, você encontrou essa mulher como? Como é que foi essa história? Eu comecei... Na verdade, eu comecei a sonhar com o lugar que ela morava. Só que eu não entendia que era ela. Eu via alguém e via como se fosse minha mãe mais nova. Via todo mundo da família e via minha mãe. Só que minha mãe tava mais nova. E eu não entendia por que eu sonho. Até o dia que eu sonhei que meu irmão mais velho chegou pra mim e falou Você já procurou no site de busca? Aí foi quando eu me toquei que eu tinha que procurar a tia Loura. A tia Solange, né? Que a gente chama ela de tia Loura. Aí eu comecei a procurar, procurei, procurei em todos os sites de busca de rádio, de televisão, daqui do sul da Bahia, da Bahia inteira, eu entrei. E ninguém nunca me dava resposta. Aí eu entrei e procurei uma pessoa que falou pra mim que sabia dessa mulher, que essa mulher encontrava qualquer pessoa no mundo. Que ela tinha feito um voto, né? Que se ela encontrasse a filha dela que o marido dela tinha doado, que ela ia ajudar todo mundo a encontrar os parentes desaparecidos. Aí eu entrei em contato com essa pessoa, né? Falei, eu acho que o secretário dela, não sei quem que era. Pedi os dados, mas eu não tinha os dados completos da tia, né? Aí eu liguei pra minha mãe, né? E pedi pra ela o dado completo. Aí minha mãe me deu. Falou que era Solange Amaral Souza, né? E o nome da mãe dela, né? A moça pediu o nome da mãe dela, eu dei o nome da mãe dela. Mas não batia, porque ela mudou o nome. Ela perdeu os documentos e fez o nome. Virou Solange Amaral Santos. E a gente procurava Amaral Souza. E os filhos dela, Márcia, a gente procurava Amaral. E não era também, porque o marido dela registrou as crianças tudo sobre o nome dele. Então a gente não encontrava mesmo. Aí a mulher, o moço falou, não tem como achar, porque você tem poucos dados. Eu vou passar os dados dessa mulher, que essa mulher vai te ajudar. Aí eu entrei em contato pelo Face, né? Pelo Message. E achei a Lindalva. Aí eu mandei os dados pra ela. Ela falou, fala pra mim o nome completo da sua mãe. E a data de nascimento da sua mãe. Isso já depois de 10 dias eu procurando, né? Aí liguei pra minha mãe e pedi a data de nascimento dela. E da minha avó, né? Que é a mãe delas. E o nome completo da minha avó. Aí por esses dados, ela conseguiu encontrar. Aí ela entrou em contato comigo, né? No dia que o Brasil perdeu, todo mundo triste, né? Eu cheguei em casa, entrou em contato comigo e falou que ela tinha encontrado a minha tia. Aí falou assim, me dá a primeira data de nascimento. O nome completo da sua avó é a data de nascimento da sua mãe. Pra me confirmar. Aí eu dei e ela falou, encontrei sua tia. Tá aqui ela. Aí eu falei, como assim, tem certeza do que você encontrou? Ela falou assim, não, tenho certeza. É Solange Amaral Santos, filha de... Como é que se chama? Mina Bispo dos Santos. Só que no registro dela estava do Santos e da minha mãe estava de Sousa. Por isso que a gente não estava encontrando. Aí ela me deu os dados e foi quando eu entrei em contato e falei com a filha dela. Mas então agora já está aqui tudo em família, né? Parabéns aí em encontrar. Agora não vão se separar mais não, é? Não, agora mais dois. Não, mas não que tão, está seguro. Eu gostaria de terminar com um abraço. Cadê o abraço de vocês aí? Depois de 32 anos. Essa coisa aí, uma de 74 e outra de 62. Parabéns.